Uma hora dessa no movimento da rua, tem que tomar cuidado para não ser atropelado. Vocês engoliram um papagaio, quem conversa igual a negra do leite, já está ao vivo já, aguento, aguento com esse povo. Boa tarde a todos, o tempo mudou, fazendo um friozinho na cidade, chegou maio, chegou inverno. Deixa eu ir ali na praça da igreja fazer um negócio, aproveitar e fazer essa caminhada junto com vocês, né? Mas tem que tomar cuidado para não ser atropelado, porque o que passa é de moto. Mas vocês zoam, né? O povo zoadento. Pensa que nenhum bicho zoadento é estudante. Gatine Almeida, boa tarde, boa tarde a todos. Nesse horário os estudantes estão saindo, é a maior zoada, viu? Você só vê farda de estudante. Quem engolenta esse povo aí, tá vendo? Olha a ondinha, tá vendo? Eu me dei assassino. Conhece a página do estúdio 8? Eu morro e não vi. Então pronto, vai lá e sai que você se vê. Até agora 11. Essa zoada toda, essa galera aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que tá aqui atrás de mim zoando, ó. Tá vendo aí, ó. Vocês não vão estudar não, fica aí tirando onda aí, ó. A cara desse povo aí, ó. Vocês vão estudar, rapaz. Que ninguém aguenta a mulher burra não, viu? Eu não sou burra não, ó. É, eu não sei não. Diorgem, boa tarde. Boa tarde a todos. Isso é uma coisa que os estudantes fazem, sabem fazer zoada. Só o grupinho fazendo zoada. Todo mundo de boa. Olha só. Rapaz, se você cair daí vai ser problema com esse peso todo, viu? Você toma cuidado. Brinque com os estudantes, ou raça que não presta. Diga, porque eu já fui estudante, sei muito bem. Quando saí a galera toda. Era a maior zoada. Tio Dí. Tio Dí. Vocês gostam de acarajé, ó. Ó a fila já tá cedo aqui. A fome não espera nem que tem que comer, ó. Vendo aí. Tio Dí. Esse movimento de jovens, uma hora dessa grande na cidade, viu? Tem gente até em parquinho brincando aqui. Olha. Oi, amor. Balança esse moleque aí. Vai. Olha. Sobe. Desce. Olha a alegria. Olha a alegria desse povo. Vamos pro lado de cá, que é mais negócio. Eu vou ali na lotérica, viu? Vou aqui fazer um jogo. Vê se vocês tossem, que eu ganhei na Mega Sena. Deu fazer live agora de avião. Tô brincando, hein? Pra aproveitar e passar do lado de cá, antes que eu seja atropelado. Que o negócio é sério aqui, viu? Boa tarde a todos. Pra todo mundo aí escondido, né? Shopping Dona Zinda aqui, ó. Vocês conhecem? Era a casa do Seorico Sampaio. Já foi delegado de Conceição do Coité. Pense que tem um cabra bom. Bom, tô chegando ao meu destino, hein? Que é a loteria. Tá? Agradecer a vocês aí pela companhia. Que se cuidem, saúde e paz. O resto a gente corre atrás, né? Não é assim que se fala? Agora que o céu tá bonito, tá, viu? Devem água. Tem um véio aqui segurado em um portão. Ele não sei se ele entra, se ele sai. Não sei o que é que ele quer fazer da vida. Vou ficar por cá, hein, galera? Vou entrar na lotérica aqui. Deixa eu ver como é que tá a fila, ué? A fila tá grande. Volto já. Vem. 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 Vem.